Jura? Não, tá falando que isso é legal Quando você descobriu pra ser transformista, quem te ajudou? Ninguém Ela começou sozinha, chegou na boate Ai, eu quero fazer um show, caralho Né? Ninguém te ajudou, incentivou Não, só quem me deu a oportunidade foi a Elisiane, da outra boate Ah, é que é a boate baixa, né? É classe A, B, Elisiane É, gente Ela começou, ó, mas ela tá progredindo, viu, gente? Elisiane aqui, depois volto pra Elisiane Brincadeira Mas você tem vários shows, né? Tenho, tenho vários tipos de show Ó, dois, que legal Vários tipos, né? Que legal Me fala, você ativa ou passiva? Versátil Azul Eu cheguei lá em Belo Horizonte e falei assim Nossa, gente, eu fui no Dark Room, todo mundo é versátil Que legal Me falaram também que você tem uma mala quilométrica Não Não Deixa eu ver atrás Um couve-flor Porque todo transformista A gente tem malão Tem as suas exceções por causa do corpo que não ajuda, né? Mas nada que o peixe de boi e a boiada não resolva, né? Mas todos nós transformistas, gente De tanto a gente amarrar pra trás Que é assim, a aula de... De... Ah, Amapola Ai, credo Hummm... A lésbica Cena de lesbianismo Oh, yes! Bem-vindo ao simção de mão Então, né? A gente amarra a mala Põe pra trás, né? Põe a cueca, a calcinha e puxa, né? Na hora de tirar ela faz assim, ó... De tão apertada que fica E todos nós transformistas Têm as suas exceções, não é? Abra desse lado É quando o extintor Então tem as suas exceções, né? Mas quando a gente puxar pra trás, né? Fica uma coisa tão grande que a bichinha fica assim... E quando um boy chega perto da gente Um entendido, né? E aí, tudo bom? Primeira coisa é pegar na mala da gente, né? E a gente que é a bicha pintosa, né? Mas tudo bem Parar de falar, gente Então vai a noite toda Eu queria muito fazer mais um show Mas com vocês não pedirem, eu vou embora, tá? Mais um! 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 Ai... Gente, eu adoro gay É que nem colar de pérolas Unidos, porém falsos Mas eu gosto Manda nota e moedas Calafares Cadê? Notas! Moedas! Vai lá! Pode chocar! Olha a Rafaela já Joga! Olha! A Rafaela vai pegar Um real! Joga mais! Pode mandar! Manda tiro! Nota! Duvido quem vai dar dez reais pra ela Nota! Nota ali! Tá caindo! Ai, pare! Dez reais! Vamos lá! Nota! Sai daqui, boy! Olha que bicho é esse! Aonde? Não! Dez reais! Quem vai ser? Quem vai dar dez reais? Cinco! Mais dez! Duvido quem vai mandar nota! Manda nota, gente! Começo de mês! Olha aí! O pagamento saiu! Cinquenta reais! Dólar! Se você fizer cinquenta, ela tira tudo! Só tem o dólar! Parece um estrope! Parece um estrope! Um globo! Nossa! Não saiu o vale ainda, né? Gente, eu tô assim sem palavras, né? Apesar que eu sei que tem uma padaria vinte e quatro horas já vale alguma coisa, né? Assim, eu posso ir lá trocar de roupa rapidinho? E alguém leva lá o CD? Entendeu? Então, atendendo a milhares de pedidos de... Vocês querem mais um mesmo? Sim! Tá! Só que eu falei, né? Senão vai embora a viagem! Então tá! Trocar de roupa rapidinho, Alguém leva lá o CD? Eu sei que vocês vão amar! E essa música é na intenção... Eita! De alguém! A DJ é corna também! Menina, essa voz é de peso, hein menina? Peso em cima, peso no palco... Tá, meu bem! Não é à toa que é mil e uma tonelada!